Fala galera Eu estou agora Gravar Eu vou agora Gravar um vídeo Jogando esse jogo aqui Matar 12% Sem tomar celular Galera, pra vocês seguirem Vamos jogar Estamos jogando aqui Hum Torneio Torneio Pegar esse Jogar Esse A minha irmã está do meu lado aqui Galera É o seguinte Aqui a gente vai jogar O jogo que é tipo de Dragon Ball Não é Dragon Ball Stick Stick a me Dragon Ball Galera Eu Olha só Galera Eu agora vou soltar Um poder Ó Fui eu que soltei esse poder Vai Páscoa Agora vou jogar de novo Eita Isso sempre acontece Tá bom Eita Agora deu Esse personagem aqui Eu conheço É o mais forte do jogo Toma 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 Eita Morri Eita porra Tá Tá 10% Galera Ai Vou ter que Vou voltar pra carregar Não Eita Saiu do jogo Ah não, ainda tá Tá aqui ó O que que tá acontecendo? Eita Vou ter que Vou O carregador de celular Espera aí galera Eu Vou Vou dar um corte Ouviu? Vou dar um corte E quando eu achar o carregador Eu volto Voltei galera Galera Tá tendo um Problema aqui Ai Galera Ai Pronto Pronto Ai Pronto Vou Tempo Tempo Carregar Galera Eu Tive alguns Probleminhas técnicos Galera Eu só vou jogar Essa aqui E vou Encerrar o vídeo Eu Vou jogar Survival Ai Pronto Três Ali Vai Eita Botei Errado Eu Botei O último Personagem Errado Não 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 Vai Como é Ah Chegou Pronto Pronto Três Dois Um E Vai Vamos Bom! Bom! Ah, ah, ah Eita! O personagem mais forte do jogo Eu vou morrer, galera E aí E aí O que é? O que é? Tá bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se não gostaram, deixa o like mesmo assim. E se você ainda não foi inscrito, se inscreve aí no canal, me dá uma chance e se inscreve, tá bom galera, um beijo. Tchau, amo vocês.